A cozinha sempre colocou dinheiro na minha casa, sempre puxou meus estudos, tudo. Só que eu não conseguia enxergar essa potência, era só, tipo, a minha mãe é cozinheira. Mas eu não tinha a percepção que eu tenho hoje desse ofício. Então, quando eu entendo que minha mãe é uma preta de ganho, que sai mercando, que emancipou e que investiu na minha educação e tal, e que eu continuo esse processo, eu começo a me identificar muito. Tanto que eu falo, eu sou uma preta de ganho, né? A cozinha continua trazendo dinheiro para a minha casa. Então, eu entendo a potencialidade desse meu ofício, entendo que não é qualquer coisa e sinto a necessidade de expressar e trazer para as pessoas esse exercício de conscientização do quanto é importante esse trabalho na cozinha das mulheres pretas e questionar o porquê as mulheres pretas não são decoradas por esse ofício. Já os homens brancos são vistos como chefes, líderes e etc.